Oferecimento, URI, Cicredi e Creluz Bênus pessoal, eu sou o Simon Stival da Costa, eu desenvolvi a primeira gaita de bambu do mundo e estou aqui para falar para vocês que nessa edição do Jornal Folha vou contar um pouco sobre o desenvolvimento desse instrumento e de uma viagem que eu fiz para a Itália nos últimos dias para deixar um exemplar desse aqui, Frederiquense e da Minuano, Indústria Brasileira de Acordeões no Museu Internacional da Fisarmônica em Castel Fidardo na Itália Confere lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL